Boa tarde amigos, hoje eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive em 1981, 82, mais ou menos, numa época em que eu era macrobiótico, tinha uma dieta macrobiótica, estudava macrobiótica junto com tudo mais que eu estudava do espiritualismo, estudava budismo, estudava projeção astral, teosofia, espiritismo e muitas outras coisas. Na época eu estava muito magro, eu quando me tornei vegetariano em 78, eu que tinha mais ou menos 84 quilos, tinha feito alterofilismo, 17, 18 anos, eu perdi o meu corpo todo e cheguei até 58 quilos. Com a macrobiótica, eu baixei para 54 quilos, realmente estava muito magro para alguém que tem 1,72 m. Na época eu tinha moto que eu comprei em 79, então nessa época, 81, 82, eu ainda tinha moto, estava na faculdade, iniciou na faculdade de Direito e um belo dia eu resolvi, era carnaval em Salvador, onde eu moro, eu resolvi pegar minha moto e ir para o centro da cidade, para a Avenida 7, onde havia o carnaval na época, hoje o carnaval está espalhado pela cidade, mas naquela época era concentrado lá no centro do Campo Grande, a Praça da Sé, pela Avenida 7 e voltava pela Carlos Gomes. Eu resolvi ir sozinho, sozinho de moto, fui, coloquei apenas um colete de um terno, sem camisa por baixo, a gravata que eu usava terno nessa época, trabalhando como oficial de gabinete, na Secretaria de Segurança, peguei a gravata, amarrei aqui na cabeça e dei um laço ao lado, e peguei minha moto e fui. Quando eu cheguei na Secretaria de Segurança, na Praça da Piedade, encostei a minha moto no estacionamento ao lado da Secretaria, que era onde ficava o carro do Secretário de Segurança, que na época era meu pai. Quando eu encostei, eu vi logo um soldado com a metralhadora, se aproximou, achou aquilo estranho, quando ele viu que era eu, disse, ô doutor Beto, é o senhor, e aí, tudo bem, pode botar a moto aí, estacionei a moto, peguei a chave, guardei no bolso e fui para a Avenida 7, que era logo ali pertinho, eu atravessava a Praça da Piedade e já estava no Carnaval, era bem ali onde ficava a Secretaria de Segurança na época. E aí, comecei a andar pela Avenida 7, atrás de trio elétrico, atrás de bloco, e lá ia para um lado, ia para o outro, e se eu devo ter chegado lá umas 4, 5 horas da tarde, não lembro exatamente, mas eu fui cedo, de dia, de tarde, e fiquei naquele movimento. A noite foi chegando, foi chegando, foi escurecendo, escurecendo, e quando foi assim, perto de 10 horas da noite, entre 9 e meia e 10 horas da noite, eu estava descendo do Campo Grande para a Praça Castro Alves, atrás de um trio elétrico, e caiu uma chuva muito forte, foi aquele toró, como a gente chamava antigamente, um toró, um pé d'água forte, todo molhado, cabelo escorrido, com água escorrendo pelo rosto, e eu, no meio daquela multidão, isso, desde os anos 70, início dos anos 80, pular atrás de um trio elétrico, que até hoje ainda é complicado, naquele tempo era um negócio que nem todo mundo tinha coragem de entrar, dificilmente uma mulher entrava atrás de um trio elétrico, porque era uma empurra, empurra, era cotovelada, o negócio era realmente violento. E eu estava naquele meio, seco, seco, pesando 54 quilos, aquele macrobiótico seco, amarelo, e eu lá, pulando, pulando atrás e descendo, pela Rua Chile, descendo em direção à Praça Castro Alves, e aquela chuva forte caindo, e aquele empurra, empurra, cotovelada, e eu me defendendo com o braço, me defendendo, mas não empurrava ninguém, não batia ninguém, só me defendendo das cotoveladas, empurra, empurra, aquele negócio horroroso, e o meu estado de espírito naquele momento era uma coisa assim, muito tranquila, eu estava tranquilo, eu estava numa boa, não pensava em violência e nada, estava tranquilo, estava na minha, sozinho naquela multidão, sozinho, se não tinha ninguém conhecido meu naquela multidão, só homens empurrando, e eu ali no meio, e de repente, já beirando as 10 horas da noite, com aquela chuva forte caindo, e aquela multidão pulando, como eu via normalmente quando tocava a música, abalança o chão da praça, abalança o chão da praça, aquele povo pulando, 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 e eu ali no meio, eu vivenciei uma coisa, foi a primeira vez que eu vivenciei isso, uma coisa assim, para mim, inusitada, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado antes, que foi uma coisa extraordinária mesmo, que foi uma experiência de unidade, aquela coisa do somos todos um, mas não em teoria, não uma coisa racional, eu não estava ali pensando que eu e aquelas pessoas que estavam ali, pulando, naquela praça cheia de gente, viagem, pessoas pulando, se acotovelando, não era uma coisa racional, eu não estava pensando que eu era igual a todo mundo, que todo mundo ali era igual, não, eu vivenciei, foi um estado de espírito, um estado da alma, um estado da mente, de repente, eu passei a me sentir um só com todos, eu passei a me sentir, naquele momento, eu e os outros, éramos todos iguais, éramos todos uma só pessoa, uma só pessoa, tudo que estava ali ao meu redor, não apenas as pessoas, tudo, tudo, tudo que eu via, coisas e pessoas, éramos tudo uma coisa só, uma experiência de união, de unidade, de integração, fantástico, diferente de, a experiência do samadhi que eu tive, com a prática da meditação, yoga, de entrar naquele estado do samadhi, que é da reintegração contorno, com o absoluto, com a consciência cósmica, que eu narrei em um vídeo, que eu falo de meditação, concentração, relaxamento, e no samadhi, que eu já havia vivenciado, algum tempo antes, pouco tempo antes, eu deixei de ser o eu, o ego, durante um lapso de tempo, mas no escuro, os olhos fechados, tudo apagado, não havia som, forma, cor, nada, 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 e naquele momento, o ego deixou de existir, e passou a ser apenas a consciência cósmica, foi a experiência do samadhi, aí pouco tempo depois, eu tenho essa, acordado, acordado, está de vigília, não estava meditando, não era meditação, não foi uma experiência de integração com o todo, com o absoluto, da meditação, não foi o samadhi, de eu estar com os olhos fechados, voltados totalmente para dentro, e naquele escuro, vivenciar o absoluto, não, essa experiência, eu estava acordado, estado de vigília, completamente lúcido, não estava drogado, eu não tinha bebido álcool, nem bebi álcool naquela época, nenhuma substância química, nenhuma, eu era naturalista, macrobiótico, naquele período, não havia nada influenciando, as minhas percepções, os meus sentidos, a minha mente, afetando o meu cérebro, para alterar os sentidos, nada, 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 estava de cara limpa, como se dizia, e foi aquela experiência de união, de unidade, que eu associo, esse estado de espírito, que eu vivenciei ali, durante algum tempo, quanto tempo durou, não sei, como também, eu não sei, quanto tempo durou, o estado do samadhi, vivenciado, com a meditação, New Yorker, também, não sei, não dá para mensurar, mas durou algum tempo, naquela multidão, naquela chuva forte, as pessoas ali pulando, eu pulando, junto com as pessoas, todo mundo, acotovelando, e eu só me defendendo, naquela multidão, atrás do alécio, com aquele som altíssimo, e eu estava ali, numa boa, estava ali sereno, tranquilo, não tinha raiva de ninguém, que estava me dando cotovelada, me empurrando, não tinha raiva de ninguém, era puro amor, eu sentia amor, por todo mundo, que estava ali, eu me sentia, hum, com todos, a ideia do somos todos um, mas vivenciada, na prática, e eu associo isso, ao nirvana, porque para mim, o nirvana, não é, um local, o nirvana, não é um local, não é um lugar, não é uma dimensão, lá em cima, o nirvana, para mim, na minha compreensão, e passei a ter mais convicção disso, com essa experiência, dessa unicidade, como todos, para mim, o nirvana é, um estado de espírito, é um estado de espírito, é um estado da alma, um estado mental, naquele momento, durante aquele tempo, minutos, minutos, digamos assim, não acredito que tenha levado uma hora, mas, alguns minutos, naquela multidão, naquele empurra-empurra, eu, vivenciei, acredito eu, o estado do nirvana, eu vivenciei o nirvana, durante alguns minutos, me sentindo um com todos, no mundo da forma, acordado, consciente, lúcido, desperto, né, dessa dimensão material, e eu me senti um com todos, eu me senti, fazendo parte de todos, todos faziam parte de mim, todos éramos, uma coisa só, não foi uma coisa racional, eu já havia lido, muitas coisas, vários livros, falando disso, mas ali, foi uma vivência, e não foi uma vivência provocada, como na meditação, faz o relaxamento, fecha os olhos, até você entrar, não, ali, naquele momento, naquele, naqueles momentos, que eu acredito ter vivenciado, o estado do nirvana, foi uma coisa espontânea, foi uma coisa espontânea, talvez, tenha se iniciado, aí eu não lembro, o meu estado de espírito, as minhas emoções, naquele momento, 81, 82, 30 anos, 31, 32 anos atrás, eu posso, lembrar, exatamente, como eu estava me sentindo, antes, dessa vivência, desse estado, que eu considero, como nirvana, mas, é possível, que eu estivesse ali, inicialmente, pensando, todos nós, somos a mesma coisa, somos iguais, somos meus irmãos, eu posso ter, inicialmente, pensado, refletido sobre isso, debaixo de chuva, no escuro, e naquele empurra, eu podia estar pensando nisso, podia estar racionalizando isso, inicialmente, mas, de repente, tudo mudou, tudo mudou, eu via tudo de forma diferente, não, quando eu falo ver de forma diferente, não é quando, algo, você bebe, ou usa, uma substância qualquer, que altere, sua visão, sua audição, não, não é isso, é ver, mas, de uma outra forma, é o enxergar, de uma outra forma, as coisas não mudaram, as aparências, não mudaram, eu mudei, o meu estado de espírito, o meu estado de percepção, foi que mudou, naqueles momentos, então, eu acredito, que eu tenha vivenciado o Nirvana, e para mim, o Nirvana, é esse estado de espírito, então, eu penso, alguém como o Buda, como o Jesus, e outros, que tenham, atingido, um patamar, muito maior, de evolução, do que o meu, que eu sou pequenininho, perto desses seres todos, iluminados, eu sou, uma formiguinha, perto de um elefante, que é um Jesus, um Buda, me considero uma formiguinha, em termos de evolução, espiritual, sinceramente, então, eu vivenciei, por alguns minutos, o que eu acho, que é, o estado do Nirvana, Jesus e Buda, provavelmente, e possivelmente, tenham vivenciado isso, durante anos, até o entrado, nesse estado de espírito, durante anos, de ficar, praticamente, o tempo todo, ou quase todo, vivenciando isso, sentindo, todos, fazendo parte dele, fazendo parte, de todos, Buda deve ter sentido isso, Jesus também, daí, vem a compaixão, daí vem a compaixão, vem o amor pelos outros, naqueles momentos, que eu vivenciei isso, que eu acho, que foi o Nirvana, que eu vivenciei, eu ali, empurrado, recebendo cotovelada, atrás do teu elétrico, eu não tinha raiva, não tinha raiva, de quem estava me empurrando, me dando cotovelada, não tinha raiva nenhuma, eu estava ali, no estado de amor, como se eu estivesse, quase que dopado, mas dopado de amor, de um sentimento de amor, amando a todos, amando a todos, não importa, o que eles fizessem comigo, naquele momento, eu sentia amor, por todos, eu sentia compaixão, por todos, isso foi vivenciado, durante alguns minutos, então, eu acho que seres iluminados, como Jesus e Buda, São Francisco de Assis, e outros, deviam, na maior parte do tempo, se não o tempo todo, a partir de determinado momento, da vida deles, sentir isso, de uma forma constante, de uma forma permanente, enxergar, não só dos seres humanos, enxergar em todos os seres vivos, seus irmãos, um igual, e por isso, sentir amor, e sentir compaixão, por todos os seres vivos, daí vem a compaixão, a compaixão, é fruto do amor, quando nós sentimos amor, pelos outros, nós sentimos compaixão, pelos outros, porque se o outro, sente dor, nós sentimos a dor do outro, se o outro está com problema, nós sentimos o problema, do outro, e sentimos um impulso interior, para querer ajudar, o outro, então eu acredito, realmente, que eu tenha vivenciado, o nirvana, que não se confunde, com o samadhi, da meditação, porque na meditação, você tem que estar, relaxado, sentado, ou deitado, olhos fechados, você só entra na meditação, esvaziando a mente, de pensamento, você não está vendo nada, então o samadhi, não se confunde, com o nirvana, o nirvana, você pode estar acordado, completamente lúcido, fazendo o que for, durante o dia, durante a noite, o que for, na sua vida, e você pode entrar, naquele estado, que é um estado, é interno, que se reflete no externo, você entra naquele estado, de espírito, de amar, a tudo e a todos, de ter compaixão, por tudo, e por todos, e aí, eu, depois dessa experiência, umas 10 horas da noite, eu fui, peguei a minha moto, e voltei para casa, alguns anos depois, alguns anos não, deve ter sido, meses depois, naquele mesmo período, eu estava fazendo, a faculdade de direito, em Salvador, um belo dia, eu saí com uma turma, e fomos para um bar, um barzinho, que tinha em frente, a faculdade, eu aí, já não estava tão radical, na macrobiótica, de vez em quando, eu tomava um pouquinho de cerveja, de vez em quando, às vezes, eu levava seis meses, eu tomava um copo, dois de cerveja, e naquele dia, eu saí com os colegas, e fomos para o barzinho, um levou um violão, e aí, sentou, começou a tocar o violão, e os outros, começaram a tomar cerveja, eu tomei um copo, dois de cerveja, no máximo, naquele tempo, pelo meu estado, de purificação física, com alimentação vegetariana, macrobiótica, bem naturalista, que eu vinha já, desde 78, num copo, dois de cerveja, aquilo, para mim, fazia um efeito enorme, aquilo alterava o meu estado de percepção, de uma forma muito grande, muito forte, porque uma quantidade mínima de álcool, para mim, tinha um efeito muito grande, só que não dava, claro, para embriagar, para deixar ninguém beber, e eu tomei um pouquinho de cerveja, e de repente, ali naquele bar, com, não sei se tinha dez estudantes, e um tocando violão, e eu tive a mesma sensação, que eu tive atrás do tru elétrico, lá debaixo da chuva, no empurra, empurra, a mesma sensação, eu me, de repente, do nada, eu comecei a sentir um amor, uma compaixão, uma integração, me senti integrado, eu me senti um, com todos aqueles, colegas que estavam ali, que eu não tinha, maior intimidade, maior aproximação, não tinha intimidade, não eram meus amigos, eram colegas apenas, mas eu senti também, um amor, uma compaixão, tive outra experiência, de unidade, tive, algumas outras vezes, também, essa experiência, mas talvez, com não tanta intensidade, mas foram experiências, assim, interessantes para mim, que eu acho que são, uma vivência curtinha, como se fosse para dar, assim, um flash, para você pensar, assim, olha o que é o nirvana, olha o que é o nirvana, o nirvana é isso, essa é a meta, um dia lá adiante, você vai atingir isso, um dia lá adiante, você vai atingir isso, de ficar o tempo todo, se sentindo um com todos, sentindo essa unicidade, de toda a vida, de todos os seres, de que somos todos, um só, somos todos manifestações, do absoluto, da consciência cósmica, essas experiências, nunca foram esquecidas por mim, nunca saíram, da minha lembrança, da minha memória, e cada vez que eu me lembro delas, e quando eu tenho novamente uma experiência semelhante, mas, eu sinto amor pela humanidade, não só pela humanidade, mas eu sinto amor por todos os seres vivos, mas eu sinto amor pelo universo, mas eu sinto amor por mim mesmo, porque todos somos um, todos somos partes, do todo, somos todos um, somos um uno, somos o absoluto, somos a mesma coisa, eu, você, e todos, e foi assim que eu, comecei a, descobrir, aos pouquinhos, o que é o Nirvana, que para mim, é um ideal, é um ideal, estar o tempo todo, me sentindo um com todos, sentindo amor por todos, o tempo todo, não ter raiva, não ter ódio, não ter rancor, desejar sempre o bem, se alegrar sempre, com a alegria do outro, e se preocupar, com a tristeza, com a doença do outro, e tentar fazer alguma coisa, para ajudar, quanto mais, nós entrarmos, nesse estado, de unicidade, com os outros, mais amor, nós vamos ter, para dar, para nos doar, para toda a humanidade, e com isso, a vida no planeta, vai mudar muito, porque as pessoas, vão se amar, as pessoas, vão se respeitar, as pessoas, vão cuidar, umas das outras, e todos nós, com certeza, seremos, muito mais felizes, vou ficando por aqui, desejo, muita paz, e vivências, de nirvana, para todos.